Hoje nós vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o João Carlos Polidora da Silva. Polidora, quem agradeço a presença, desejando um feliz 2018. Mas e 2017? Como é que foi? Foi um ano bom para o nosso comércio campograndense, independente de ser no centro ou no bairro? Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do comércio e do serviço de aqui de Campo Grande. 2017 foi um ano que a gente lutou muito para sair vivo em 2018 e em 2018 é uma nova batalha. Em 2017 a gente conseguiu sair daquela crise, sair não, a gente deu o passo inicial para sair da crise e estamos nesse momento com as ferramentas necessárias para a gente conseguir consolidar essa saída em 2018. Então fechou 2017 vivo? Vivo, com sinais claros de que 2018 tem grandes oportunidades para que a gente cresça e em 2019 a gente consiga colher um pouco dos frutos de todo esse trabalho que a gente tem tido desde 2015, que essa crise é uma crise que a gente nunca viu antes, tudo junto. É uma crise econômica, uma crise ética, uma crise política e de confiança. As pessoas estão abaladas com a confiança em relação a um pouco de tudo, principalmente da política e dos políticos. E isso faz com que tudo seja mais cauteloso. E aí a gente espera alguns investimentos, por exemplo, não vem para um país que tem toda essa crise ética, política e desconfiança. Bem, claro que aí o comércio ele aposta muito no final do ano, como é que foi 2017 com relação ao Natal? Que o comércio, olha, estamos aguardando o final de ano para que a gente possa realmente chegar 2018, se não bem, mas pelo menos aí com a situação controlada para que nós tenhamos um 2018 mais tranquilo e que se possa conseguir investimentos, que a gente consiga investir nas empresas e ao mesmo tempo gerar empregos. Como é que foi o final do ano, o Natal para o comércio? Foi bom. A gente só não conseguimos fazer em superação a 2016, como a gente esperava fazer. Mas teve alguns fatores bons nesse meio de caminho. Nós tivemos aí, quem investiu na Black Friday, por exemplo, que foi em novembro, acabou resgatando um consumidor que investiu na Black Friday em função dos descontos. E o próprio empresário, em algum momento, talvez ele tenha dado um tiro no pé ao oferecer de tudo no Black Friday, que é conceito do Black Friday nos Estados Unidos, é outro. Produtos que estão fora, já estão saindo de linha e que são remanescentes do estoque e você vende no Black Friday. Aqui não. Pela ânsia de conseguir vender mais, aí você ofereceu tudo. O varejo ofereceu de tudo. E aí, muita gente comprou na Black Friday as compras do Natal. E no Natal não comprou tudo o que deveria comprar, porque ele já comprou lá atrás. Mas, mesmo assim, a resposta foi muito boa. Nós superamos 2015 e superamos de uma maneira muito forte, eu diria, já que 2015 foi o início das coisas piorando. Mas, mesmo assim, ainda teve um apelo muito forte. A gente estava vivendo uma troca de governo, o primeiro ano do governo. Já 2016 foi também um ano de muita adaptação do comércio, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente chegou em 2017 com as perspectivas de conseguir sair vivo. E foi isso que aconteceu. Foi bom o final do ano. A perspectiva para 2018, ela começa sempre. Isso é sazonal. É contínuo. Todos os anos, você olha, janeiro, fevereiro é um mês de baixa para o comércio. E março começa novamente. Então, a tendência nesse momento é de uma pequena queda. Já esperada. Já esperada. E março deve retomar. E esse ano deve retomar com mais força do que o ano passado. Ô, presidente, a Associação Comercial participou ontem na reunião com o prefeito Marquinhos Strade para tratar da questão da taxa do lixo. Participamos. Atendeu a expectativa a reunião de ontem? Para falar a verdade, não atendeu aquilo que todo mundo estava esperando, que era uma certa agilidade no processo todo. Aí foi exposto às dificuldades de fazer o processo todo. Tem todo um problema operacional que tem que ser conduzido. Mas a expectativa que acho que todos esperavam é que essa conversa foi o que eu disse para a Câmara e para o Executivo. Isso deveria ter acontecido antes de tudo o que aconteceu. Não houve um diálogo franco e aberto com a sociedade sobre esse tema, que iria afetar o bolso do Campo Grandense. Afetar e muito. Essa conversa, se tivesse acontecido antes, não teria todo o problema que teve agora. Por quê? Nós vamos dizer os rumos que nós queremos para a cidade. Não é um grupo político que vai dizer o quanto vai tirar do seu bolso. Nós estamos saindo de uma recessão bravíssima. Como é que você consegue chegar com uma taxa de lixo que era R$ 115 e passar para R$ 700? Você acha que o Campo Grandense tem suporte para pagar sete vezes mais? Mesmo que alguns sejam beneficiados e aí é a discussão que está acontecendo agora. Agora sim vai ter um rumo correto. Foi criada uma comissão. Essa comissão está participando de várias entidades, Ministério Público, Câmara e Prefeitura, para discutir a tabelinha maldita que está lá. Essa tabela está equivocada. Quem colocou e quem defendeu essa tabela com unhas e dentes, errou feio. Porque nós entendemos que é um serviço e serviço imensurável que você tem que pagar por quanto você consome de lixo. Não é pelo metro quadrado do seu imóvel. Você mora com duas pessoas na sua casa que tem 500 metros quadrados e a outra mora com 50 metros quadrados e com 10 pessoas. Quer dizer, produz mais lixo. Não seria uma taxa, seria uma tarifa. Exato. E é taxa, é taxa de serviço, é de prestação de serviço. Então agora vai se discutir e daí vai se chegar a uma taxa justa de fato, não a que se quis impor. E aí há um, acho que é importante dizer, a gente não viu isso antes, mas eu acho que até fica para a história de Campo Grande, que o Executivo voltou atrás, viu o erro e não continuou no erro. E isso foi importante. Abriu a discussão novamente. Óbvio, a gente viu a pressão da população em cima dessa celeuma que foi. As filhas que estavam lá, a gente via que as pessoas estavam ali sendo massacradas, porque ela quer pagar o imposto. Olha só que absurdo, ela quer pagar. Mas não da forma que foi colocada e o valor que foi cobrado. Então agora isso tudo deve se resolver. Ontem já teve a primeira reunião dessa comissão, vai se estabelecer toda uma mecânica para discutir o valor ideal, o valor correto. E o primeiro passo desse valor, aí é que nós colocamos, porque nós no comércio, quando a gente tem um contrato com algum fornecedor, e esse contrato foge da situação do momento, principalmente a econômica, a gente vai lá e rediscute, o aluguel é assim, a net, a internet, tudo você vai e renegocia. Esse contrato tem que ser renegociado nos termos atuais. Ele é de 2012, nós estávamos numa punjança econômica, arrecadação em alta e tudo mais, e agora nós estamos numa situação de crise muito grande. Esse contrato não é mais a realidade. E muitos falam que há uma comparação com outras cidades, que ele é três vezes mais caro do que em outras cidades. Então, é necessário fazer essa discussão para daí chegar nesse denominador do valor dessa taxa. Há uma previsão de quando esse estudo vai estar completo? O estudo, eu creio, assim, tem que ser rápido. Eles têm algumas diretrizes para, em março já está definido isso. Essa discussão toda tem que acontecer, por isso está sendo rápido. Mas, enquanto não se chegar a uma forma justa, não se deve parar a discussão. Eu acho que aí é que vai ser mais benéfico para a cidade, porque agora vai se discutir de fato a taxa. Antes não. E o mais importante foi o que você disse. A prefeitura municipal voltou atrás, ou seja, você não vai, por enquanto, pagar essa taxa de lixo. Ela vai ser retirada do IPTU, você vai pagar aí o seu IPTU, mas sem a taxa de lixo. Essa taxa de lixo, ela não vai acabar, vai continuar existindo, mas vai ter uma discussão a respeito. Então, é importante. E você que já pagou a vista, você até o dia 6, aliás, perdão, a partir do dia 6, poderá pedir a restituição do valor pago com relação à taxa de lixo ou deixar como crédito, que aí quando a taxa de lixo chegar, aí você terá esse crédito e que poderá ser descontado. E se, ah, sobrou dinheiro, você poderá descontar no seu IPTU de 2019. Eu acho que isso é importante e mais importante também essa discussão para que a população pague aquilo que é. Realmente deve. Eu digo ainda mais, o que nós pedimos? Que façam, se utilizam da tecnologia para fazer com que as pessoas não façam fila daquele jeito, facilitem. O processo é muito demorado, muito lento, muito sacrificante. Então, o trabalho, a tarefa de casa hoje da Prefeitura é a utilização da tecnologia para que as pessoas não fiquem naquelas filas que chegam a ser humilhantes para muitas pessoas. Então, eles vão trabalhar em cima disso. Também teve uma resposta que em 15 dias se fará esse primeiro processo para que a pessoa vá lá e diga, olha, eu quero de volta o dinheiro. E aquele que deixar vai ter alguma vantagem. Nós falamos que não é justo você deixar um dinheiro na mão de ninguém sem você ter um retorno. Então, vai ter um plus aí que vai ser estudado quanto esse plus de desconto a mais nesse dinheiro que já foi pago. Polinário, falando de comércio, você como presidente da Associação Comercial, o comércio é um grande empregador. Como é que está essa questão, como é que se vislumbra para 2018 a questão de mão de obra, principalmente agora com a reforma trabalhista. Está sendo positiva essa relação patrão-empregado, a relação de empregabilidade no comércio? Está sendo sim. Óbvio que isso não vai se mudar rapidamente, não vai ser uma coisa de noite para o dia, mas a relação se tornou mais flexível. E se você perguntar para muitos que acabam colocando ideologias nessa questão da reforma, eles vão dizer que é péssimo o negócio. Mas pergunta para o trabalhador lá se ele não está agora com a possibilidade de dividir férias, de poder negociar horário de trabalho, de inclusive poder trabalhar em vários lugares com um horário intermitente. Então, tudo isso flexibilizou. E não aconteceu o caos que todo mundo estava dizendo, que ia ser todo mundo demitido para ser contratado na nova lei. Não existe essa possibilidade, não existe. A própria lei já protege o trabalhador nesse sentido. E nós vemos que em 2018, eu estava vendo ontem, o dono da Riachuelo, Flávio Raucho, falando algumas coisas. E uma delas é a transformação da região do Nordeste, onde ele vai poder criar vários núcleos de costureiras para ser contratado e fazer a roupa lá mesmo, naquela região, por mãos de gente que está toda desempregada, não tem nenhuma renda, e com a possibilidade da terceirização e da flexibilização eleitoral, ele vai conseguir utilizar através da empresa dele, contratar essas empresas de forma terceirizada, sem prejuízo nenhum, porque o prejuízo é que hoje as pessoas não têm renda nenhuma lá e vão passar a ter. E são 200 mil novos postos de trabalho que serão criados só nessa atitude. Isso por uma única empresa. Uma única empresa. Então, há uma esperança muito grande, sim, de que essas novas possibilidades que a legislação trabalhista trouxe, de a gente criar, este ano, mais empregos. Eu vi ontem o saldo, nós tínhamos, o ano passado, um saldo negativo de 1,2 milhão de empregos, e agora nós temos por volta de 300 mil empregos negativos. Esse ano fechou em torno de 200 a 300 mil empregos negativos. Deve sair esses números por hoje ou amanhã. Do ano passado. Temos um ganho, porque foi um número negativo menor. Ou seja, o comércio, indústria e serviços conseguiu contratar um número considerável de pessoas que estavam paradas. Nós, em Campo Grande, de 2014 para hoje, nós temos em torno de 17 a 18 mil desempregados comparado a 2014. Nós já tivemos piores. Estivemos com 20 mil só em Campo Grande. Conseguimos recuperar um pouco desse número de desempregados, mas ainda temos muito chão pela frente. E o empresariado campocandense, que conseguiu sobreviver, ele está otimista. Ele está, como sempre, trabalhando muito mais, diminuiu a equipe, enxugou os processos, modernizou o processo de administração da sua empresa. Por menor que ela seja, ele está fazendo um trabalho muito grande de se manter vivo. E, para isso, ele precisou mudar tudo. Aquele que não mudou, infelizmente, sofreu demais e, se não fechou, ele teve que se reestruturar. Bom dia para você que está conosco. Estamos conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, João Carlos Polidoro da Silva. Polidoro, revitalização... Aliás, fala a maioria das pessoas, revitalização da 14. Na verdade, é o Reviva Centro, que não é só a 14 de julho. Mas, em 2018, nós teremos essa mudança significativa no centro, fazendo com que as pessoas voltem ali a comprar e, ao mesmo tempo, passear com toda a sua família. Mudar realmente o que hoje a gente vê e percebe ali no centro da nossa Campo Grande? Sem dúvida nenhuma. É uma obra esperada. E não é só a 14, o entorno todo da região aqui da 14, o entorno da 14 vai sofrer intervenções que vão mudar muito a cara do centro da nossa cidade. Está previsto para, logo agora, depois dessa chuvarada toda, começar as obras, começar as intervenções. Acho isso fundamental, o planejamento dessa obra, para que não haja problemas como houve na Ceará, como houve na Júlio de Castilho. É importante um planejamento muito rigoroso, para que não atrapalhe já o combalido comércio que o centro tem. Então, a obra está sendo muito esperada, a expectativa é muito grande, tanto do empresariado como do consumidor, porque vai mudar a cara dessa região, que é nobre na cidade, que é o nosso primeiro shopping a céu aberto, que existe há anos. E deve ter um resultado bem diferente. Ao final deste ano, nós devemos já ter um modelo, um pouquinho do que vai ser até o final da obra, pelo menos no início das primeiras quadras, ele já deve estar pronto. E o importante é o que você falou, que tenha também um pouquinho de paciência, para quando começar as obras não prejudicar o comércio local. Infelizmente, nós temos uma obra aí, e que os comerciantes reclamam muito, que é ali na Brilhante. Então, tomara que isso não aconteça. Aliás, nem pode acontecer aqui no centro da nossa capital, não que possa acontecer na Brilhante. Os comerciantes aí, um abraço a todos vocês. Nós esperamos que realmente consiga terminar o mais rápido possível, mas que isso não venha a acontecer aqui no centro. Para encerrarmos, a Associação Comercial também, os comerciantes, no combate ao Aedes aegypti. Como é que está esse trabalho aí? Muito importante, que a gente sempre lembra aqui no programa Tribuna Livre, que depende muito da população ajudar. Sem dúvida. E a gente trabalhou muito na primeira campanha, buscando o nosso trabalhador, o exemplo dentro do próprio negócio, ele se preocupar, e levar essa preocupação para dentro da sua casa, e fazer com que os seus familiares se preocupem, e estimule os vizinhos, porque não adianta a tua casa estar tudo arrumadinha, e o teu vizinho está lá com todos os focos sendo mantidos. Então, a nossa preocupação é que não aconteça, e a gente está vendo, você pode ver que em todo lugar que você vai, o mosquito está impressionante, como tem mosquito nessa cidade. Então, é o momento exato da gente fazer o trabalho de limpeza, de arrumação, que é coisa simples, não tem que investir dinheiro, não tem que investir muita coisa. Então, esta campanha, ela é baseada apenas na relembrar as pessoas do que ela tem que fazer, que é o básico, é limpeza, manter tudo arrumado. Estamos trabalhando forte nisso em todas as regiões da cidade, nós vamos, inclusive na região da própria Colônia e Férias, na Chaca das Mansões, a gente está buscando o envolvimento da comunidade, porque lá muita gente vive próximo demais da natureza, e onde tem os focos bastante explícitos. Então, a gente está fazendo um trabalho, agora, por volta do dia 10 ou 12 de fevereiro, vai ser feito um trabalho lá, em função do carnaval, que vai muita gente para lá, para conscientização das pessoas. É um trabalho que a gente faz todo ano, em parceria com o Comper, o Comper que disponibilizou essa campanha para todos nós, de Campo Grande, para que a gente tivesse um modelo de campanha, que funcionasse de uma maneira muito simples, e tudo tem um site, onde a pessoa pode buscar, Liga Antimosquito, lá na Associação Comercial, tem todos os materiais e as orientações, para que você faça esse trabalho dentro da empresa, e dentro da sua casa. Bem, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, e desejar a todos os comerciantes, senão um feliz 2018, que a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande continue trabalhando, mostrando serviço, e claro, valorizando aí a população, que é que vai lá gastar, fazer a sua compra, eu acho que isso é muito importante. Conversamos então com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, João Carlos Polidoro da Silva, a quem agradeço aí, mais uma vez, a presença, tenha um bom dia, um feliz 2018. Bom dia, um feliz 2018 para todos nós, estamos sempre à disposição, e obrigado novamente pelo espaço.